Olha pessoal, chegou o dia de usar aqui o tanquinho, o presente que eu ganhei da Dona do Cineia. Vou testar hoje junto com vocês aqui, mostrar, viu? Ainda não liguei, hein? Dona do Cineia até já me perguntou, já ligou ele pra ver, eu digo, ainda não, Dona do Cineia. Na semana foi correria, ontem eu passei quase o dia todo em quebra-angulo, não foi, nego? Foi. Eu levei algumas coisas na cidade, então hoje é o dia de lavar roupa, né? Então já tá passando do dia, que já tem muita roupa. Mas aí, como eu não coloquei ele perto de uma torneira, porque ele tem, ó, né? Pra você instalar, aí você já coloca aqui, já deixa ele ligado, né, Adriano? Isso. Eu enchi com o balde. Eu botei aqui, mais distante da torneira. Essa torneira aqui tá instalada, mas é da máquina, pra não tá tirando, né? Isso. Aí você coloca com o balde também, a água aqui é perto. É rapidinho, é pertinho. É bom. E eu não falei, mas teve lá nos comentários que eu li o pessoal dizendo que por conta da voltagem da energia. Mas Dona do Cineia teve esse cuidado de pedir com a voltagem daqui, que é 220. Vem certo. 220 volts. Vem até um selinho aqui, ó, indicando. Tá vendo? Quando ela foi comprar, ela me perguntou, ela disse, Leone, qual a energia daí? Qual a voltagem, né? Isso. A voltagem da energia, ela disse a ela, ela comprou. Ela veio certinho. É. Então, já coloquei água aqui. Vou colocar, e o que é que eu vou lavar primeiro aqui? Vou lavar essas roupas de Adriano, viu? Essas roupas ficarem bem... Que é pra deixar de molho aqui um pouquinho, né? Isso mesmo. Pra ficar sabão em pó aqui. Uma roupa que a gente trabalha no campo suja, viu? Mostrar a vocês como é que as roupas vão entrar e vamos ver, né? Os comentários que eu li, o pessoal falando. É muito bom, é muito bom esse tanquinho mesmo. Principalmente pra roupa assim. Suja, né? Aqui é bosta de boi, é terra, é tudo. Olha só, olha. Olha só, a roupa só. Olha a gente da roupa aqui, olha. Nossa, Maria. Será que como suja a roupa? E é todo dia uma calça, viu? Todo dia vestir uma calça. Calça amarela, né? É. Acho que tem calça amarela, viu pessoal? Roupa amarela. Aqui tem o guarda-roupa tá cheio. Olha só. Olha só essa camisa aqui, viu? Meu pai do céu. É, suja muita roupa. Mais calça amarela. Olha só. Eu acho bom essas calças, porque ela é bem fininha, sabe? Mais calça amarela. É. E essas calças aqui não. É só roupa de trabalho de Adriana. Sem roupa suada mesmo, viu? Joga tudo aí dentro. Agora que depois, Adriana, eu acredito que... Vou ter que depois passar a escova, né? Não sei. Vamos ver como é que ela vai sair, né? É. É verdade. Só assim no tanquinho é difícil limpar também. Mas já é uma ajuda muito boa, né? Mas depois a gente vai ver como é que vai sair. Isso. Vou dar aqui. Vou dar com essa fone aqui que tá puro. Olha. Até aqui também tem. É. Já veio tudo certinho, né? E a mão direitinho. Aí aqui, ó, tem o tempo que você quer colocar. Cinco minutos, dez minutos, quinze minutos. Tá tudo marcando aí, né? Pede. Essa roupa aí, Adriana, não vai ter que ser de quinze minutos pra lá, né? Isso. Porque a gente tá tudo, vamos rolar, né? Então você bota aqui, né? Isso. Olha. Olha como ele é. É, ó. Eita, que tá ruim, né? É. Tá mexendo demais, né? Acho que... Tá mexendo demais, né? Funcionou, viu, Dona Dulcinea? Tá zero. Tá zero. Tá aqui, viu? Olha. A janela é diferente do outro. Ele é diferente porque ele gira aqui do lado. E a embalagem dele é mais. E o outro... Olha, parece que eu botei muita folha. Não, né? Não, mas quando tampar, né? É, ele fica, ó. É. Porque ele tá destampado, ó. E o outro, tanto esse outro estanquinho do plástico, como a máquina, é aqui no meio. Ele gira assim, né? É. Ele é aqui do lado. Ah, já. Aqui o negócio é bom, melhor do que o outro, viu? Olha, pessoal. Então deixa aqui, viu? Eu coloquei 15 minutos pra girar aqui porque essa roupa de Adriano é muito suja. Mas aí, ó. Ele vai voltando depois. Depois ele volta pra o início de novo. E o que eu achei bom também desse tanquinho é porque essa parte que roda dele, aí é o lado, Jaironinho. Aí se cair alguma coisa do bolso, alguma moeda, alguma coisa, não tem como pegar aí. Tem não. Que a moeda desce pro fundo dele embaixo. E esses outros tanquinhos, aí você tem que ter o maior cuidado. Já aconteceu de cair no meu tanquinho moeda. Isso. E pegar. E você... Dá trabalho pra tirar, viu? Tem que tirar a água. Olha, pensa no trabalho. Toda vez você tem que ter esse cuidado, né? É. E esse aqui, não. Esse aqui é... A gente, a pessoa na correria. Bem trabalhado esse tanquinho, viu? Isso aqui, pessoal. Como eu falei, é pra vida toda, viu? É muito bom esse tanquinho. E dona do Siné já entrou em contato. Eu vou fechar, Adriano, aqui. Mas ela não vai, não, né? Não, não. Já entrou em contato com o pessoal lá pra mandar outra tampa dessa aqui. Porque o meu, só o que vai quebrado, só foi isso aqui, ó. Tá vendo? Não foi muita coisa, não. Então, aqui, essa parte aqui do Paracudo, que enlargeceu o mar, né? Isso. Eu acho que tá bom. Com o peso, que bateu em cima, né? Alguma coisa que topou aí. Só esse pouquinho aqui. Só esse pouquinho aqui. Foi muito pouco esse aqui. Foi muito pouco. O restante tá tudo bonzinho. Foi só a quina mesmo que tirou. Tá tudo bom, é chão. Não foi mais nada. Olha o barulho dele, ó. Diz a ela que não se preocupasse, que o importante é que ele tá funcionando, né? Viu o barulho? Barulho bonito, né? É. Rapaz. Não deu certo aqui, viu? Olha, tá zero. Vamos ver depois como é que essas roupas vão sair, porque já é... A água já tá ficando suja. Quando eu coloco essas roupas de Adriana aqui nesse tanquinho, eu uso no tanquinho aqui, né? Na máquina eu uso as roupas assim, que não é tão suja. Quando eu ligo, eu ainda coloco assim, aí depois eu tiro, vou pra escova, né, nego? E se você quiser funcionar os dias, você funciona? É, funciona. Não vai botar ali na extensão ali? Uma roupa dessa é complicado sair só assim, aí depois passar escova e depois ainda coloco de muito, né? Isso, isso. Essas roupas de Adriana de trabalho eu passo aqui. Isso. Mas vamos ver como é que vai sair desse daqui, né? Muito bom. Vamos aguardar, né? É. Olha, pessoal, vamos olhar como ficou aqui. Então eu deixei aqui de molho, deixei 15 minutos aqui, girei, ele ficou batendo, depois deixei de molho, depois girei mais 10 minutos, ele ficou girando aqui. Aí lavei já essa quantidade de roupa aqui, ainda tem uns outros varal lá. Com roupa também. Mas aí eu usei a máquina e usei o tanquinho. Aqui, nesse tanquinho, eu só usei só as roupas de Adriano mesmo. Agora, olha. Que maria. Sai o grude? É, o Adriano. Não, meu filho. Sai o grude aí. Eu tirei da tomada também aqui, pra não tá mexendo com ele na tomada, né, Adriano? É. Mas olha. Limpa. Pra ver se que entrou, limpa, não limpa? Limpa. Tá limpo, viu? Olha, pra ver se que entrou nessas roupas. Tira o grude todinho. Principalmente essas roupas aqui claras, mostrar. Olha. Aqui era as mangas, né, né? Isso. Agora, só que ele limpou, né? Pra vestido que tá, não limpou, Adriano. Tá vendo? Limpa. Não limpou totalmente, né? É. Eu também limpo, tá muito sujo. Tava. É de você colocar essas roupas aqui de casa, que é só um suor, né? Uma poeira. E você colocar aqui, é ótimo. É ótimo, né? A questão aqui, ó. Já tirou bastante o grude, não foi ótimo? Tirou. As mangas. Tirou. Mas o que é que eu vou fazer aqui? Então, eu vou botar aqui no lavador, vou passar a escova e vou colocar mais um pouquinho de molho, Adriano. Porque só assim, pra limpar, né? Isso. Vou deixar um pouquinho de molho aqui. Então, se eu não deixar aqui, que eu vou fazer limpeza nele agora, eu deixo numa bacia, como eu faço. Eu não vou bater mais, né? Isso. Só limpo com a escova de novo. Essa roupa de Adriano de trabalhar assim, gente, é trabalhosa, viu? Também tá muito suja. É, quem trabalha aí no campo, sabe, né? Tirando o leite, é no cercado, arrancando o mato. Ó, essa não limpa muito não, tá vendo? É. É cortando palma, né? Mas tira a metade. Então, eu vou botar aí no lavador, vou passar a escova e vou colocar em uma bacia de molho. Isso. Com água sanitária, com sabão e pó. E essas roupas, Adriano, geralmente eu deixo de um dia pra outro. Então, eu, quando eu tenho tempo, eu enxago elas, elas à tardinha. Isso mesmo. Né? Isso. Porque se não for assim, não limpa não. Mas a vixa que tava, já saiu. A vixa que tava, né? Já saiu. Já saiu. Já limpo 80% aí, Adriano. Muito suja, né? Tava. Você colocar qualquer outra roupa aqui, isso é ótimo. Oxi. Porque ele é ótimo, né? Além de ser resistente, Adriano. Aqui aguenta peso, viu? Aguenta. Tá. Aí pode jogar a roupa aí dentro com força. Olha, gente. Aqui a cor d'água como ficou. Você prova aqui o tanquinho. Porque essas roupas não sejam girar o jeito que entrou, né? É. O tanquinho é bom, viu, Geoni? O tanquinho é bom. Aí, pra você só enxaguar assim, não pode, né? Você tem que passar a escova e colocar de molho de novo. Isso. Todas as vezes eu faço assim. Mas ela limpou mais do que nesse tanquinho, Adriano. Ela limpou, não foi? Oxi, limpou. Pois é. Olha. O tanquinho é ótimo. O tanquinho é ótimo pra você. É bom. Enquanto bati essas aqui, eu já tava lavando as outras. Isso mesmo. E leva muita roupa, né, Geoni? Leva. E o bom, Geoni, que ele já tem esse espaço aí de você espremer a roupa, né, ó? E apoio. Bom. Bom. Se tivesse... Se tivesse uma torneira aqui, Adriano, eu podia lavar até aqui mesmo, ó. Porque a água vai caindo, Geoni. É, é. Acho que isso aqui já é pra isso, ó. Acho que é mesmo. Pra você já ir enxagando aqui. É. Mas tá bom. Tá ótimo. Deixa eu tirar essa água. Olha, pessoal, chegou a hora do almoço. Adriano vai partir a melancia aqui. Depois a gente corta de uma fruta depois do almoço. E o almoço está aqui, viu? Na mesa. Eita, mas quem é dona de casa aí, que lava roupa e cuida de almoço ao mesmo tempo, pense como atrasa, viu, minha gente? Terminei as roupas, terminei o almoço, a gente vai almoçar agora. Olha, o famoso feijão não pode faltar aqui. Já fiz o repolho ao leite, que a Adriano gosta. Bife acebolado. Um arroz branco, é tudo simples aqui, viu? E aqui, minha saladinha, que eu amo, de alface com tomate. Então, a gente vai almoçar agora. A Adriano já tá dizendo, demorou, viu? Demorou, né? Ele tá com fome? Tá com fome. Tá dando um coxí da lei. Atrasa, viu? Quando você começa a lavar a roupa. Mas deu tempo pra fazer tudo. Olha, olha a melancia. A melancia tá boa, né? Tá. Tá ótima. Ótima. Tira logo as fatias. E a gente vai almoçar, gente. Olha, pessoal, vou encerrar o vídeo, viu? Porque ainda tem muita coisa pra me fazer agora à tarde. Eu sei que o tanquinho, assim, eu amei, é maravilhoso. Nunca tinha usado ele. Nunca tinha visto desse tanquinho por aqui. Né? Nos comentários, muita gente falou que... E dona Luciné também falou que nas casas de material de construção, lá, onde ela mora... Não, onde ela mora, não. Ela mora em interior de São Paulo. E... Mas em São Paulo tem muito, né? Por aqui a gente não vê, né, Adriano? Tem não, ainda não, viu? Não já viu? Não. Então, foi uma novidade aqui e foi ótimo. É maravilhoso ele. Eu tô achando que não vai demorar muito tempo não pra chegar desse tanquinho por aí, não. Era quando o pessoal começasse a vender aqui, ia vender tanto. Não era? Né? Era. Eu acredito. Isso mesmo. E Adriano, já começou a chover um pouquinho agora, não foi? Espera, Adriano vai pegar Arthur, na rainha. É, daqui a pouco. E eu agora vou só lavar essa louça e vou começar a fazer as coisas, porque hoje é o encerramento da escola com os meus alunos da EJA. Então, vou preparar algumas coisinhas pra eles, né? Com certeza. É verdade. Preparar algumas coisinhas que eu sei que eles gostam, né? Eu faço algumas coisinhas assim, mas como eu falo, aluno de EJA tem que ter uma comida forte. Comida é comida mesmo, né, gente? São alunos que já vem assim, do serviço, trabalham o dia todo, né? Eu faço bolo, faço alguma coisinha assim, mas sempre façam algo que eles gostem, algo que eles se sintam saciados. Então, daqui a pouco eu vou começar a fazer, porque encerra hoje, né? Estava falando, o efetivo fica pulando num pé só, né? Quando chega o final do ano, chega as férias, que eles sabem que vai dar uma descansada. E os contratados ficam tristes, porque já ficam desempregados. É, é assim mesmo, né? Espera agora pra fevereiro, pra ver se vai ser chamado de novo, né? Mas é assim mesmo, um dia Deus prepara o certo, o definitivo, o efetivo, né? Como a gente fala. Então é isso, pessoal, um cheiro, viu? Pra todo mundo. E tá querendo te ver aqui nessa região, viu? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, viu? Um abraço, pessoal, fica com Deus.